Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que tem tudo a ver com essa época do ano. É o chocolate quente low carb mais fácil e barato do mundo. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Senhor Tanquinho. E eu queria te ensinar essa receita porque agora começa, vai começar o inverno no Brasil e as temperaturas mais frias vão chegar e essa receita é ótima para aquecer. Muita gente gosta de chocolate quente, então eu vou te ensinar a versão low carb que não vai estragar a sua dieta. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita. Tudo que você vai precisar é de creme de leite. Aqui eu tenho 100ml de creme de leite que eu esquentei até levantar fervura com 50ml de água. Ou seja, meia xícara de creme de leite e um quarto de xícara de água misturadinhos aqui. Claro que se você quiser fazer mais, é só você dobrar a receita, né? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de cacau em pó. Uma colher bem cheia. Cacau em pó sem açúcar, é claro. A gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Se por um acaso esfriar o seu creme de leite, e provavelmente vai esfriar porque você vai estar mexendo aqui, a gente leva ao fogo de novo para aquecer mais um pouquinho. E é isso que eu vou fazer. Mas antes eu queria te falar um ingrediente que é opcional, mas que é, que vai muito bem, que são gotas de chocolate 70% ou 80%. Eu vou adicionar algumas aqui, que ela vai ajudar a dar um sabor e vai deixar mais encorpado o nosso chocolate quente. Lembrando que é opcional esse ingrediente, não precisa colocar. Vou colocar algumas gotinhas, cerca de uma colher de sopa, meia colher de sopa, e vou lá derreter mais um pouquinho, tá certo? Já volto. Antes de continuar a receita, eu queria falar para você do nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Aqui tem receitas low carb para todas as horas. Almoço, café da manhã, sobremesas, todas com foto, modo de preparo e quantidade de carboidratos por porção. Além do mais, esse livro físico está com frete grátis para todo o Brasil. Clique aqui no primeiro link para saber mais. Uma outra coisa é que a gente já gravou umas receitas bem interessantes de bebidas quentes low carb aqui para o canal. Uma delas é o cappuccino low carb, que eu gravei com o Guilherme, também tem o link na descrição. E a outra delas é o café turbo, café à prova de balas, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, para você dar uma olhada, para ter outras ideias de bebidas para te aquecer nesse inverno. Continuando aqui a nossa receita, eu aqueci mais um pouco para misturar melhor. E porque também o chocolate quente, idealmente, é servido quente. E o que eu vou fazer? Vou adicionar algumas gotas de estévia. Você poderia utilizar xilitol ou eritritol. Mas como eu quis deixar essa receita mais barata e mais acessível, eu vou usar três gotinhas de estévia. Ou três a cinco gotinhas de estévia. Se você só tiver sucralose, por exemplo, você pode usar também. A gente não gosta tanto da sucralose quanto da estévia, porque a estévia é um adoçante natural e a sucralose não. Mas você pode usar a sucralose, ainda mais por uma coisa bem esporádica. Vou deixar um link na descrição falando mais sobre os adoçantes low carb. Também vou adicionar meia colher de chá de essência de baunilha, que também é opcional. Vou misturar aqui também. Então, eu vou servir aqui numa caneca, numa xícara, onde você quiser. Agora eu vou servir numa xícara, numa caneca, ou seja lá onde você preferir. E é interessante notar que essa receita fica com praticamente zero carboidrato, né? Afinal, os ingredientes base são creme de leite, estévia e água e cacau em pó. Tem muito pouco carboidrato, então a gente pode considerar essa porçãozinha aqui praticamente zero carboidrato. E eu coloquei o chocolate 70%, as gotas, que tem um pouco de carboidrato, mas foi muito pouca quantidade. E agora eu vou bater com esse mini mixer. Se você tiver um mixer mais potente, funciona também, ainda mais se você fizer maior quantidade. Isso aqui é interessante, principalmente para deixar cremosa a superfície. Mas não sei se vai dar muito certo, porque ele é bem fraquinho. Pronto, misturei mais um pouco, ficou ainda mais homogêneo, ficou cremoso aqui na superfície. E eu vou dar um toque final, que é um pouquinho de canela, também é opcional. Mas eu acho que canela super combina com chocolate quente. Você poderia pôr uma cobertura de cacau em pó, por exemplo. Bom, e agora é só provar essa maravilha. Nossa, ficou incrível. Está com uma textura maravilhosa, bem cremosa. E o gosto ficou sensacional, o gostinho de chocolate quente da sua avó. Ficou muito bom mesmo. Recomendo que você faça, até porque essa receita é prática, é fácil, é barata. E é muito gostosa, vai super bem no friozinho que está fazendo agora. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você já é inscrito no canal, então clica no botão Seja Membro ou Join, se tiver em inglês, seu YouTube, para ser um dos patrocinadores aqui do nosso canal e ajudar a gente a estar sempre lançando novos vídeos todas as semanas. Aqui do lado, eu vou deixar um outro vídeo de bebida low carb, que você vai gostar bastante. E ali no outro canto, um tanquinho para você se inscrever no nosso canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço!